Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuar no Dying Light 2. Aqui, com o Aiden. Agora a gente tem que achar um lugar pra dormir pra subir lá no... Lá em cima. Come aí, né, menino? Aqui tá foda. Aproveita que tem e come tudo. Caralho. Calma aí. Aliás, eu fico sal... Hum, fica salvo aqui. Nossa Senhora, mas o taco é muito melhor do que tudo. Antes de onde vai chegar esse... Passos. É... O Chaki, né? O Chaki antes de entrar ali. Mas o homem já acabou. Pois é, acabou. Que isso? Ah, tá. Mostra, é o íconezinho que mostra a gente tem saída. Da hora, bacana. Tendo que investigar os passos. Alguém mexeu nisso. E não faz muito tempo. Como você tem uma visão dessa, menino? Me ensina. Isso foi tirado do lugar. Hum... Beleza. Vamos tentar. Vai, força, força. Ih, olha só. Calma aí, deixa eu ver se não tem mais nada por aqui. Não. Cara, eu achei isso. Essa é a emissora. Eu preciso ligar o gerador. Ah, tá. É um save. Agora que eu entendi. Agora eu entendi. É... É o que eu preciso... É que nem o primeiro jogo. Ih, tem gente aqui já. Eu ouvi. Caralho. Que medo, cara. Ué, eu caio aqui? Não, caiu mesmo. Pule um cano pra agarrá-lo. Use... Ah, tá. Tudo é escalável aqui? Mas eu não preciso... Eu tenho que vir aqui? Não. Não. Não era pra eu ter ido ali, não. Sai. Peraí, tem que abrir um mercadinho. Esse aqui também. Vixe, menino. Pô, tá escuro pra caralho. Vixe. O que que é isso? É um nenê? O que é isso? É um zumbi voador, porra. Uma ação de base que é de combate. Alguns inimigos vão atacar as poderosas. Quando o inimigo estiver preso a usar, inscreve-se. Pra desviar... Tá, eu vou apringir isso já. Venha. Ou não? Vem. Errei. Errei esquivas. Calma aí. Fazer a regrinha. Filha da... Não consigo subir. Bacana. O desvia não funciona, né? Beleza. Não. Tudo bem. Tudo bem. Não desvia então se você não quiser, velho. Só me ensina como funciona essa porra, né? Que é foda. Vem, sua vagabunda. Acabou. Mano, na moral. Meu Deus, que demora. Onde é que eu tô? Eu tenho mais kit? Não tenho. Ai, caralho. Porra, que susto, vagabunda. Mano, esses bombinhos não morrem, velho. Ai, tá no difícil. Eu esqueci. Eu esqueci por um momento. Caralho. Bacana. Agora todo mundo vai morrer, né? Só que foi mesmo, hein, menino? Calma aí, velho. Eu fico um dia sem jogar e é isso que acontece. Acabou? Pega aquela camombila ali. Nossa, minha vida como tá, mano. Como eu cria kit? Eu preciso de kit. Cria. Cria dois, só. Foi? Se curta. Se curta. Nossa, é muito lento. É muito lento e é com H. Ah, meu dedo não alcança muita coisa. Meu dedo não alcança muita coisa, não, mano. E aí, ele já era... Foi. Tem save? Ah. Boa. Espere até o amanhecer. Beleza. Só deixa eu ver aqui os meus negócios. É tudo ruim, mano. Minha única coisa boa é o taco. É triste. Bom, enfim. Então, alguma coisa marcando aqui minha mochila. Proféu de infectado. Todos. Aí. Não, destranquei. Tinha que destrancar. Foi? Zona de segurança. Você acabou de bloquear a primeira zona de segurança. Todas as zonas de segurança são equipadas com luz UV. Além disso, cada zona de segurança oferece um acesso local descanso. Beleza. E o estoque do Aiden. Tá bom. Tá. Agora eu dormo. Quer dizer, não dorme. Eu espero... Eu durmo? Eu durmo. O que eu tô falando, espere até o amanhecer, pra Mia vai fazer o quê? Vai ficar sentado. Mia. A gente vai ou não vai fugir? Mas, tipo, agora? Não, na velhice. Agora, Endinho. Precisamos de comida. Tá tudo pronto. E a minha irmãzinha agora, não será? Que silêncio. Cadê todo mundo? Talvez todos tenham morrido. Pesta. Vamos. Agora. Tadinha, irmã. Na carinha dela. Vai ficar tudo bem. Espera aqui. Não tem como isso dar certo. Você trouxe o 12346? Era pra gente levar os pacientes de volta pra cidade. Relaxa. Vão liberar a gente logo. Ei, Dinho. Eu tô com medo. Eu tô com você. Você tá segura comigo? Eu sei. Faz o que eu mandar. Calma. Viu, mana? Mesmo se separarem a gente, é assim que a gente vai se encontrar pra sempre. O que que é isso? Fazer um teste em criança, velho? Doutor Wallace, não vamos conseguir. O exército vai chegar a qualquer momento. Espera aí. Feche os olhos. Fogo! Fogo no laboratório! Ei, Dinho, por aqui. Mia? Mia? Fala! 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 O才B stars buscar o corpo? Mano Ih, caralho Esse microfone é mandando Microfone podcast É Esqueci, é esse daqui, né Poxa, eu podia testar os outros Burra Falaram pra eu entrar em contato com você Achei que tivesse mudado de ideia Por que tá procurando o Waltz, peregrino? Pra achar uma pessoa O nome dela é Mia Quinze anos atrás, a gente tava num hospital junto Sei quem você tá procurando, Aiden Você quer saber por que o Waltz Estava fazendo aqueles experimentos com todos vocês Porque vocês são mais fortes Mais resistentes que os outros Eu só quero encontrar a Mia Eu tô procurando ela desde que saí do acampamento de sobreviventes Mas eu, você pode me ajudar ou não? Talvez eu possa Vamos nos encontrar, peregrino Onde e quando? Na entrada do túnel de metrô que fica perto da Bahia Dá pra entrar nos túneis por meio de uma escotilha do EGS Te vejo lá Ok Imagino que você não vai fazer isso de graça, né? Preciso sair da cidade, mas não vou conseguir sobreviver sozinho lá fora Se me levar até Newberry's, estaremos quites No caminho eu te conto tudo o que sei Câmbio e desligo Peraí Eu preciso saber pelo menos se ela tá viva ainda Ela tá viva Vou até o ponto de encontro A gente se vê mais tarde, Aiden Ela não tá viva, não Mano, eu achava que a gente tinha que subir lá em cima, lá Mas não, era só... Era só vir aqui no podcast e falar com o brother Enfim Porra, eu devia ter visto... Outro... Outro... As outras frequências Como é que tinha alguma coisa? O que é isso, Tom? Ah Vai Cara, que diversão Tem porra nenhuma aqui Tem coisa aqui dentro Eu vou averiguar Deus está morto Uau Bilhete Parece perdido o canto 4 Aqui é uma camomila Camomila é bom Camomila é bom pra fazer kit Porque eu preciso de mel E mel não ter E a única coisa que eu quero É você Achei mel Não tem mel Tem algo aqui, vai mais Tem não Que música é essa? Por que essa música de repente, velho? Caralho, eu virei herói Mano, não foi uma boa ideia Eu ter botado no difícil Meu Deus Eu pulo daqui Eu acho que eu pulo, né? Tá Eu consigo procurar coisa aqui embaixo? Acho que sim, hein? Olha só Não consigo mesmo Sucata Espero que essas sucatas Se vão pra alguma coisa futuramente Eu vou morrer Ah, não vou pegar aquele lá Não Deixa pra lá Deixa pra próxima Pra próxima Ih, tem um bicho ali, ó Vilhete Enjoy or stay Não Não quero Me divertir, mano Preciso subir aqui Caralho Tem um bicho aqui Alô? Tá me ouvindo agora? Perfeitamente O que significa que você deve estar perto Eu atravessei o Lago Anado Não Quase nos túneis Tem uma entrada A única que o EGS deixou Desolou a cidade Estou chegando pelo outro lado Vai lá O que é? Rápido Eu consigo pular eles? Não consigo! Ainda não tenho essa habilidade Ah, meu namorado, não vou ficar machucando eles não Vem pra missão logo Porra, achar mel é difícil, né, cara? Caralho É foda, mano É New York? Ixi Eu acho que deu algum problema nesse trem aí Túnel do metrô, mano, todos os túneles do metrô tem... Tem gente ali pra caralho Óbvio Óbvio que tá quebrado essa ponte aqui do cacete, né? Deixa eu me... Eu me canso? Hum... Eu subo aqui? Porra! Eu acho que não é pra eu subir aqui, mas eu vou tentar Eu consigo mudar... Olha só! Ai! Tá bom, eu me canso, beleza Tá, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui mesmo, daí eu pulo pra lá Será muito bom se ele subisse mais rápido, né? Nossa, que saudável Eu esconderijo Ah... Olha só! Ah... Tá... Entendi o piano agora Eu consigo me esconder embaixo do piano, então Ou dentro do piano O piano não deixou esconder dentro do piano O piano não deixou esconder dentro do piano O piano não deixou esconder dentro do piano Eu tô entrando nos túneis Ei! Tá me ouvindo? Já vou te encontrar Lá vou eu Ixi, será que é aquela parte do trailer? É um trailer? Ou é numa Gameplay que eles lançaram? Em 2023 Eu juro que eu vi um pé ali Não parece mesmo Porra, esse cara... Mano, eu não falei que túnel de metrô sempre dá merda? Eu não falei? Deu merda Isso faz barulho mesmo, seu animal Cacete, mano Sai! 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 Foi mordido já Mas já Pô, mulher que burro velho Tudo bem com você? Maldito me mordeu Um volátil Tem muitos deles no esgoto Você tem que ir pra luz bem rápido Ai, de novo não Agora o cara vai ter que me carregar lá Renegado Ele ia me trair, ele ia fazer maldade Eles iam fazer maldade comigo, velho É sério, eu não estou com a chave, eu destruiria Fiz tudo só O nosso chefe vai conseguir, ele já não já que está O que é que está acontecendo? Opa Mais um martelo Nossa senhora, eu fiquei com muito medo de cair Ah não, mano Livro, pega um livro para você ler nas horas vagas Fio, para você fazer uma placa de vídeo muito foda Correto? Corretíssimo Está a rir? Eu Não lembro desse nome, eu matei esse cara, não? Ela já era, já falei Eu já volto Podia ligar Nossa senhora, muito escuro Ih, tem um menino ali O que é que está falando? O nome do Spike? Fala onde o Spike Quem é você? Ixi Ai, ai Que dor, cara Ah, bloqueio perfeito Tá, agora eu uso Os bloqueios perfeitos Tá, tá bom Eu esqueci que eu consigo me Vem Merda Merda puta Eu sei seu rosto agora Mano, é muito Ele demora muito para atacar Mano Para, ué Não vou mesmo Porque eu estou Relaxa, mano Tá tudo bem Menino, você pode dar o Parry Eu entendi que é Parry Vou acabar contigo Não vou mais brincar Aí Trouxa Caralho, perdeu a cabeça O que é isso? Menino, me ajuda Não vai não Calma aí, deixa eu me curar primeiro Dá moral Então vem então Vem Ele veio Mesmo Vem 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 Você viu isso? Eu tenho que Calma aí Eu tenho que Pegar a habilidade O chute com o salto Olha, caralho Que da hora Não vou saber usar Mas Vou saber usar Eventualmente Você viu? Ah, ele não era malvado Não Eu que sou Paranormal Chave de acesso Do EGS Os pacificadores Acharam Não podemos perder ela Você ia me contar O que aconteceu com a minha irmã Cadê a minha? Vai até O olho de peixe Chegando lá Pede pra falar Com uma mina Chamada Lawan Dá isso pra ela Com isso E com a ajuda Dela Você vai Vai descobrir Tudo Entendeu? Protege isso Se o Waltz pegar esse negócio A cidade inteira Todo mundo Vai morrer O Waltz O Waltz Tá aqui Tá Eles estão Vindo Tá ouvindo Renegados Corre A gente vai junto Toma Vem, vamos Como assim? Nossa A desgarrada Tá ali Mas não tá sozinho A gente já resolve isso Matem no cara Com baixa de parkour Use saltos Pra aumentar sua mobilidade Encontro de combate Corra na direção De um obstáculo Ou de um inimigo Atordoado E segure espaço Pra saltar por cima dele Aperte tal Enquanto estiver Dando um chute Com salto Em outro inimigo Ah tá É o bagulho novo É o bagulho novo Ah velho Mas eu defendi Velho Toma Errei Não tem ninguém Caralho Mas que gente O bocadre é essa? Ah tá Eu esqueci Esqueci que eu tinha que clicar No bagulho Para de perder meu tempo E luta Ele é da puta Ai tem que ser rápida Da porra É o melhor que pode fazer Quase melhor Ai o que que é isso? O que que eu fiz? Procura aqui Até aqui na tua frente Como que eu pulei Por cima dele Caralho Calma ai gente Calma ai Só um segundo Que ele me deu Ele me deu Alvo Não tem conta Que capaz de Vem Mano Você é um filho da puta Né velho Demora pra caralho Vocês hein Mano Pra dar um sujo Caralho Caralho Moleque Não Vem comigo Porra Vem comigo Cara Você é idiota Não Pode fazer Caralho Caralho Esse cara sabe de tudo Mano Ué O que você está fazendo O que você está fazendo O Waltz não pode pegar a chave do EGS Lembra? O que? Me solta Eu Olho de peixe Calma Vai O traidor está ali Não Oi Dila Fala Parças Eu só choro Se o Spike morrer Que você me traiu A chave Não é sua Não pode Onde ela está Aqui Nossa Caralho Ele é forte Ele é forte Achei que meu avô Fosse ajudá-lo Mas ele só sacou a pistola E colocou a arma na minha mão E me disse Você faz isso por ele E apertou o meu dedo no gatilho Eu gritei Queria que meu avô morresse Mas compreendi Anos depois Que é preciso fazer O necessário Você não me dá escolha Meu amigo Calma aí Calma aí Calma aí Meu Deus Eu corro Eu corro Corre Caralho Corre Qual o Nuku do Waltz Mano Eu consigo ver Oi Ai Meu Deus Como olha pra trás Dá pra olhar pra trás Não dá Meu Deus Puta merda Pra onde eu vou Eu subo aqui Não subo não Não preciso mergulhar Não Ah tá Eu preciso entrar aqui Entra Seu fôlego Tá acabando Caralho Mano Pelo amor de Deus Quem desce Com o C Quem desce pra nadar Com o C Meu Deus Eu tenho que ir pro Vile é dor Dor Vile é dor Pô mano Tá parecendo o primeiro jogo Velho 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 Na moral Quer dizer Não Não é Fielmente ao primeiro jogo Mas porra O menino Tá infectado Aí agora Ele vai Vai usar inibidor Aí vai ficar tendo convulsões O jogo O jogo todo Né Adentrando desconhecido Uau Pelo menos Essa música é boa A gameplay Tá A gameplay Tá bem boa Também Tô gostando Tô gostando Agora a história Só quando eu terminar Amor Meu Deus do céu O que que é isso Mano Tá doidão Ou não Ele não tem um biomarcador O que que é isso Velhos O que que eu fiz Graças a Deus Pode de lixo Não seria mais difícil Vai resultar Quem é Rakan É muita informação Ah não É Raku Ah Rakan Rakan é brother O que que é isso Mano Imbecil mesmo O cara tá te ajudando Só tomou uma Pra ficar esperta Tá se mexendo Rakan Mata ele Rakan Mata antes que eu mate Por você Relaxa Respira Parece que ele não se transformou Parece? Rakan Não quero isso aqui Você voltou pra gente Pisca se você estiver entendendo Porra minha cabeça Você tava quase se transformando Mas a luz veio E os inibidores fizeram você voltar É o Taco também ajudou Claro Você tá vivo Vamos continuar assim Ele quase mata todo mundo E você fica pavaricando ele Relaxa meninas É só medo Você quase destruiu a oficina do pessoal A gente tem que sair daqui Consegue andar? Mas eu não tô entendendo É Aonde a gente vai? Pra um lugar seguro Preciso ir pro olho de peixe Pro olho de peixe? Sem o biomarcador Não vai chegar nem perto Nail Cara, que porra é essa? É Ele monitora a progressão Da doença do escuro Só assim dá pra entrar na cidade Sair de perto da luz É como jogar na loteria Não sabemos quando vai se transformar Precisa de um biomarcador E eu sei onde acharam Vamos É vestígio, hein, pô? Você tá fraco Para um minuto Toma Sério? E depois? Quer preparar um banho de banheira pra ele? Gostei bastante da ideia, meninas Quem sabe da próxima? Vai se f*** Ela me idolata Por que você tá me ajudando? A gente vai se conhecer melhor pra descobrir Você primeiro Onde conseguiu tudo isso? Não é da sua conta Cauteloso Ótimo Vai viver mais tempo Você é um peregrino de verdade? Ou roubou aquela insígnia Eu sou Eu era Um peregrino Uma hora até o crepúsculo É sério, Rathom Ele não vai passar a noite aqui Toma Sua arma e seu rádio Nem um peregrino conseguiria sobreviver sem isso Anda, vamos Caralho, velho Que muita informação pra minha cabeça Por que esse cara me ajudou? Ele é muito f*** Aliás, ele conseguiu tacar a porra de uma faca Num... Certinho no cordão E aí, gente? Tudo bem? Vou falar com essa menina aqui Quem é você? Não vai se acostumando Sarah Não precisamos de outro colega de quarto Ainda mais um que pode nos roubar enquanto a gente dorme Nem todo peregrino é bandido, sabia? Aham Sua oficina é bem legal Vocês montam lâmpadas UV, né? Tá Você não devia estar aqui O Racon tá botando o nosso na reta Não consegue ver a porta? Talvez eu possa te ajudar O Racon tá botando na reta, né? Acho que te assustei, né? Foi mal, gente Passou depois que eu te acertei Quem tá sério do caralho, mano A Sarah não confia em ninguém além de mim Fora que eu luto melhor que ela Então eu posso me abrir um pouco mais Não, eu falo mesmo Você é bem mais simpática que ela, mano Mas ela tá certa também Mas, gente, vou indo lá Aqui tá bom 40 minutos Tá perfeito, eu acho, né? A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário aqui embaixo Espero que vocês tenham se divertido A gente se vê no próximo vídeo Um beijão e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau